Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Na tarde de hoje, o corpo de um homem foi encontrado dentro da casa onde morava, na raiz, zona sul da cidade. A vítima era homossexual. Nas redes sociais, a vítima usava o nome de La Valentin, mas na verdade se chamava Vanderson de Souza, de 33 anos. Vanderson estava desaparecido desde o último domingo. Hoje pela tarde, o irmão dele resolveu procurar naquela casa e já o encontrou sem vida. Era ali que ele morava. O local estava trancado, mas a família decidiu arrombar a porta e encontrou Vanderson. A suspeita é de que ele tenha sido estrangulado. A polícia já investiga o caso. Informações que nós tivemos também é que ele tinha um caso com um rapaz pelo nome Bruno. Esse rapaz saiu pouco tempo da cadeia. Ele é o mais provável que tenha feito essa maldade com o rapaz. E um homem foi morto a pauladas e terçadadas ontem à noite na zona leste de Manaus. A polícia é suspeita de acerto de contas. Anglesson Sampaio, de 31 anos, foi assassinado nessa área de mata no Valparaíso 2. O caso aconteceu por volta das sete da noite, próximo à casa da vítima, na rua Careiro Castanho. Anglesson foi morto a golpes de teçado e apauladas. Quatro pessoas podem estar envolvidas no crime. A orelha da vítima foi arrancada. Um dos golpes acertou o pescoço de Anglesson. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao hospital e pronto-socorro Platão Araújo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A família disse que o homem era usuário de drogas e já tinha sido preso por furto. O funcionário da Câmara de Vereadores de Parintins, que filmava pessoas dentro dos banheiros, foi exonerado do cargo e vai responder na Justiça. Durante 30 dias, a comissão formada pela presidência da Câmara Municipal, ouviu funcionários e recolheu provas para instruir o processo administrativo de número 007-2017, instaurado para apurar infrações cometidas pelo servidor efetivo Sandro Heleno de Vilhena, que ocupava o cargo de assistente legislativo na Câmara Municipal de Parintins. A comissão formada pela presidência da Câmara Municipal, que instruiu o processo administrativo contra o servidor Sandro Heleno de Vilhena, garantiu ao mesmo ampla defesa e chegou à conclusão de que Sandro é culpado. Sandro Heleno instalou clandestinamente uma minicâmera espiã equipada com cartão micro SD 16 GB dentro de um dos banheiros do Poder Legislativo, utilizado por servidores e visitantes de ambos os sexos, captando imagens e áudios de adultos e crianças. A Câmara exerce com o seu papel de zelar pela questão dos seus funcionários. O ex-servidor responde ainda dois inquéritos policiais. O primeiro, que trata das filmagens no banheiro da Câmara Municipal, é presidido pelo delegado Adilson Cunha, que deverá concluir na próxima semana, quando voltar de suas férias. O segundo inquérito, presidido pela delegada da mulher, Alessandra Trigueiro, já foi concluído. Ele apurou um outro crime envolvendo duas sobrinhas do acusado menor de idade, que teriam sido filmadas pelo mesmo no banheiro de sua própria residência. Já foi concluído, já foi enviado para o foro, acho que é cerca de um mês, e aí tem que aguardar a decisão judicial agora. As obras na Praça da Matriz estão na fase final e vão ser entregues no próximo dia 15. Isso inclui a Praça do Relógio. Os tapumes que tanto atrapalharam o trânsito no terminal da Matriz estão com os dias contados. Dentro da praça, os últimos ajustes. A antiga estrutura foi mantida, mas com melhorias. O chafari já está pronto. A escadaria da igreja passa apenas por limpeza. Já o tão conhecido relógio municipal, inaugurado em 1927, foi totalmente revitalizado. Faltam apenas alguns detalhes na pintura e na parte elétrica. A Praça 15 de Novembro, ou Matriz, como é conhecida, custou aos cofres públicos mais de 6 milhões de reais. A obra iniciou em julho de 2015 e vai ser entregue para a população depois de mais de dois anos. Demorou muito. Eu acho que demorou além do limite que devia. Pelo tempo que faz, a gente só vê muita conversa e nada mais. Nesse período, 62 novas árvores foram plantadas no espaço e vários bancos novos foram instalados para garantir a sombra e o descanso das pessoas. Estamos fazendo o recapeamento do entorno aqui desta área para que aqueles que virão à praça possam ter todo o conforto, toda a qualidade e, acima de tudo, toda a segurança. A falta de energia elétrica afetou o abastecimento de água em bairros das zonas centro-oeste e norte de Manaus. O problema foi na estação do Alvorada e ainda não há previsão para o abastecimento de água voltar ao normal. A Manaus Ambiental informou que essas frequentes paradas de energia elétrica impedem que os reservatórios alcancem os níveis ideais para a distribuição da água. Para os motoristas que usam o Waze, o aplicativo de trânsito, Manaus é a segunda pior cidade para dirigir. Só perde para Florianópolis. Na rua estreita, ao lado do estádio da Colina, trânsito parado. Um longo congestionamento durou quase toda a manhã. Não foi o primeiro e nem o último de muita gente que estava nessa fila. O primeiro engarrafamento que o senhor enfrenta aos dias de manhã? Não, já é o segundo. O problema lá fora atinge aqui dentro. Exatamente. Pela manhã, o tráfego de veículos travou em várias áreas da capital. Alguns motoristas atribuíram a este acidente uma carreta em uma avenida movimentada no horário de pico foi entrar em uma rua estreita. Um carro que fazia transporte escolar irregular entrou atrás. Duas crianças ficaram feridas. Na avenida de Jauma Batista, uma fila de carros se forma em frente a uma escola. E aí já viu. A faixa de pedestres em frente a um shopping também deixa o trânsito ainda pior nessa área da cidade. São só alguns dos problemas. Uma pesquisa realizada por um aplicativo de trânsito colocou Manaus em um ranking nada bom. É a segunda pior cidade do país para se dirigir. Eu acho que é a falta de vias, né? Muito carro. O congestionamento, a imprudência, somados à falta de engenharia das ruas, deixaram a tarefa de dirigir ainda mais complicada. Quem passa o dia na rua como ex-taxista, que só para na hora do almoço, sente mais. O garrafamento está total, mas ele não tem a consciência de esperar um pouco, né, para que a gente possa passar. A pesquisa foi realizada com base no nível de trânsito, segurança das vias, qualidade das ruas e infraestrutura. Serviços ao motorista e fatores econômicos e sociais. Ela avalia a satisfação dos motoristas. E foi feita em 39 países e 217 cidades. Só foram consideradas as cidades onde pelo menos 40 mil pessoas usam o aplicativo Waze. Manaus é uma cidade para o automóvel, né, planejada e gerida para quem usa o automóvel. O transporte coletivo fica em segundo plano. Para a Comissão de Transportes da Câmara, o problema está longe de ser resolvido. Nós temos que acender a luz, acho que a luz vermelha já, para no sentido de melhorar essa circulação dos carros em Manaus. Manaus só perde para Florianópolis. Alguns motoristas não concordam com essa pesquisa. Não concordo, tem outras piores. Mas foram os motoristas que usam o aplicativo que opinaram. Tem que ter paciência. Se não tiver paciência... Encanto nenhum é bom. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.